Como é que é pessoal? Daqui quem fala é o FakeWolf e sejam bem vindos aqui ao quê? Como já viram aqui, no vídeo do chat PT. Se tu és, epá, se és daquelas pessoas que é mesmo punheteiro e o caraças, epá, este aqui ou o site errado, epá, isto nem é nenhum site, é um canal de YouTube, porque isto é um clickbait, não há mamas, está bem, desculpem. Normalmente eu venho aqui para o chat PT para encontrar umas pessoas bacanas e pessoas que, tipo, às vezes também me conhecem. Às vezes venho aqui fazer as vozes, não é, para estar aqui à procura de mamas, pá. Se vocês querem a procura de mamas vão ali a um site assim, ali ao lado, está bem? Metem outra pesquisa e vão, não é, não é, estarem no meu site a fazer essas coisas no meu site. No meu canal de YouTube a fazer essas coisas, está bem? Então, sigam para o vídeo. Aiesel Estás a bem mijo? Tentei tudo de novo para ficar pra enquanto. É? E depois acordas às quatro da meia, até para às seis da manhã trabalhar. Foda-se, mas estás a falar... E depois tais do trabalho para ir às oito, nove da noite. Conta, se não te der conta, depois tais do trabalho para ir às nove da noite, ainda vais correr, quando consigo, Agora começa às sete, acaba às onze. Mas o que é que tu estás a fumar? Parabéns. Eu bebo o que quiser. Eu bebo tudo, mano. Não podes. Eu bebo. Mas eu pago. Então bebe mis de rato. E depois falamos. Bebes tudo o que quiseres. Então, não é? É verdade. Ainda mama um maço por dia. Eu nem fumava neve. Agora mama um maço por dia. Olha, mas no final disso tudo, olha, eu não te perguntei nada. Não me pates. Olá amigo. Sou eu. Sou um rato de meter. Ele está a fazer a voz do meio. Não me pates. Não me pates. Deixa eu ver. Não nos pates. Estás-me a ouvir bem? Olá amigo. Sou eu. Um rato de meter. Estou matando. Ok mano. Faz o sinal do ok. Só para eu... Ok ok ok. É verdade é que pelo menos. Isso já sabemos. Também posso fazer o pato não. Buar não du dar não duh pac uau Eu quero ver a peça. Talente, isso é que talente. Espera aí. Deixa eu ver. Eu era todo amigo! Eu posso fazer ou não. Buar não du dar CDs. Buar não du peristrei meu. Eu quero chamar. Olha eu só tenho todo na minha vida. Papo tom Ai 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 ai". O que é que ele fez ? Que que é que ele fez ? Espera aí, eu vou assistir me ver se podes ver. Espera espera. Sim do nome… Tradução. é tipo tostas é sério mas não é uma para comer mas vais apanhar isso só para não ficarem tristes vocês vão aparecer no video para o youtube na boa maimul hello aya maimul hello aya você fala inglês caramba mong tchau tchau ee acha tchau o que é a minha mãe? todo mundo vai flotar com a sua mãe você sabe isso? sim, você sabe gosto de banana com Nutella mas qual banana? é a banana de se comer é? normal? todas se comem eu só tenho 14 anos, tá? já vi pessoas piores que com 13 anos credo pois credo sou assim minhas filhas, sabes o que é que eu fazia? dava-lhes com o cinto da merda da Connie no cu ainda credo que agressivo mas eu também não sou assim tão velho eu não... é parece, não é? mas só tenho 19 anos credo andavas 20 e tal, não era? 21... 20... peraí estás-me a ouvir bem? estou como é que te chamas? luna estás a mentir para quê? não estou mas posso ou não? mas não consigo mentir já com uma nenhuma coisa diz lá o nome Inês olá Inês sou eu o rato Mickey ajudei diz-te quando? também posso fazer o Donald também posso fazer o Donald ai no jesus ai 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 av hanno Mas não tens nenhum gravador aí ao lado, não? Não? Mas eu sonho que eu não sonho lá, viu? Pá, o beatbox, sabes que o beatbox é uma merda. Ok, amigo, sou eu! O Hot Mickey! O beatbox é uma merda, sabes? Tô mais também. Tem que é de cara morrer. São aqueles streamers, aqueles streamers que fazem de... Fortnite, não é? Foda-se. É que eles vêm assim com o carro de estar a dar amados na bola e o caralho. Não pode jogar isso. Eu joguei para crianças. Joguei para crianças? Não é nada. Este é uma pizza. Epá. Eu? Eu? Joga aquele jogo que é... Um homem e uma mulher? Assim, pau, pau! Este jogo é que é bom. Agora este jogo aí, foda-se, pá. Como podem observar, só existem punheteiros neste chat PT. Mais nada. Mais um. Olha o outro. Até fumar. Então, vocês também são ou não? Vocês também são ou não? Vocês não são, pois não? Não. Tu és. Tu também és. Tu também és. Foda-se, meu. Sério. Tu também és, Zé. Tu também. É pá, a sério. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Tu és lindo, pá. Eu? Olha, tu com esses óculos, pá, ficas a matar, meu. Foda-se. Nem nenhuma gaja parou em ti, meu. Sim, parece que tu queres saber o que eu tenho teado. Eu sei. Obrigado. Oh, meu Deus. Que meninas tão lindas. Oh, meu Deus. Quais tão lindas. Olhos escuros, meu Deus. É verdade, amiga. Sou eu. Um hot makeup. Ai, tu o fiz, meu. É isso, amiga. Eu não vou ver. Tu o fiz. O que é que vocês estão aqui a fazer? Olha, passar tempo. E tu? Por que é que vêm para aqui passar tempo só aqui para me meter? Basicamente. É. Mas também não há nada que vai ter lá fora depois de morar pesado. Sinceramente. Ai, está-me a doer. O fio, cara. Ela é linda. É. Ela é linda. Ai, sabe, é fixe. Caga, meu. Fala um pouco de Kassiriane. É. Nós somos dos Açores. Não. Eu sou da Lorinhã. Sou burro. Ah, tá. Falando a Zed. Alô, eles se bem, me calha. Sou de Setúbal. Ah. Fiz. que idade? Ah, sou muito velho. Não. Não, não sabes. Tu não sabes a nossa idade porque não podes dizer que és velho. Tenho 19. O que é? Deves ser o... O 19. O 19. Eu tenho 50 e ela tem 54. Tem 54. Eu sou pai natal. Não, estou exato. Temos 17. Aham, então. Vocês estão aqui a fazer o quê? Travesso. Estúpida, meu. Mas vocês, o que é que estão aqui a fazer? Olha, estamos a ver se há coisas de jeito. Pilas. Não. Isto não. 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 Você já viu no filme do It? Já. Eu adoro o filme do It. Sim. É como eu, Pennywise. E todos vão flotar no meu voo. E eu vou flotar nas suas boobias. Nas suas boobias. Oh, meu Deus. Você também tem boobias. Sim. Prima. O que é que estás a fazer, Prima? De amarelo? Prima. O que é que estás a fazer? Prima. O que é que estás a fazer? Nas redes sociais. Como sempre. Sinceramente, Prima. 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 Mete-te no meio. Apareçam as duas. É. Ela tem esta mania não sei do que. Mas tá. Não, ser feia. Não tens a mania da perseguição. Não é, Prima? Não. Ela tem a mania de dizer que é feia. Se fossemos para aí, eu nem tirava um par de fotos. Mas tá. O que? Um par de mamas? Não. Um par de fotos. Uma foto. Um par de fotos é um par de fotos. Um par de fotos. E pois estamos, hum, sinto. É bacana sem breaking it. Eu toca countries. Um par de fotos é um par de fotos e tá bom. E você? Você é f***ing ch*** em falar f***ing inglês. Sim. Sim, eu falo inglês também, então... Não, você não. Não me diga como eu... Sim, eu faço. Não. Sim. Tecnicamente, o seu inglês é f***ing ch***. Você está me falando. Oh, só como você, n****! AAAAAAAA! 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 E foi assim, pessoal. Mais um videozinho de ChatPT. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, né? Partilhem, se gostaram mesmo do vídeo. E é assim, pessoal. Fui! Tchau! 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 Tchau!